Quando eu botar o Lebron, ela vai ficar mais bonita porque é o Lebron James. Aí não tem jeito. Tudo nele aí tem aura, né? Vamos lá então, rapaziada. Tire list das Seed Editions da NBA desta temporada. Estou fazendo nesse momento aqui com meus casinhas do chat na Twitch e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Obviamente, as imagens estão pequenas ali, mas a cada camisa que nós fomos vendo, eu vou mostrar para vocês elas grandes, para vocês terem a opinião de vocês e comentar aí nos comentários do YouTube. Então vamos lá. Nós temos aqui o Olimpo das Melhores, máximo três. Quero comprar, obviamente, as melhores, mas que não chega no Olimpo. Mais do mesmo. Eu já vi que tem algumas ali que estão repetindo sucessos do passado. Usaria se eu ganhasse de presente, né? Ganhar de presente aí no Amigo Oculto, de aniversário, né? Usaria. Eu prefiro não comentar. Por motivos legais, meus advogados me instruíram a não comentar as camisas que vão entrar nesse taíra aqui. Se é que vocês me entenderam. Então vamos lá. Vamos começar com o Atlanta Hawks. O gigante Atlanta Hawks. Vou botar aqui já, ó, ela grande para vocês darem uma olhada. Claro que fica difícil a gente ter uma visualização sem ver um jogador usando. Inclusive, mais cedo eu vi até o LeBron usando o assírio de texto do Lakers. Vou ver se eu acho aqui a foto para mostrar para vocês. Cara, eu gosto dessa combinação de cores. Esse azulzinho com esse cremezinho branco. Acho maneiro. Inclusive, esse Hawks, assim, né, meio Vasco da gama, lembra muito as camisas da antiga do Atlanta, né? Lembra um pouco as camisas antigas do Atlanta. Eu vou abrir sempre pequenas e rápidas enquetes de 30 segundos para vocês votarem, tá? Sempre. Eu vou botar aqui os números, ó. Um, dois, três. Eu vou te falar, eu acho que eu colocaria ela na quatro. Mas eu acho ela bonitinha. Eu acho as cores bonitas. Mas eu acho que eu usaria se eu ganhasse de presente. Eu não acho ela feia, não. Eu não acho ela feia, não. Ah, tanto. Já fez melhores. Já fez. Eu não acho que ela é feia oficial, não. Dá para inverter esse três e quatro? É, pode ser. Por vocês. Pelos views. Puxa, né? Vamos. Pronto. Assim? Tá. Vamos embora. Vamos seguindo. Essa é do Houston, eu acho, né? Cara, eu tenho um problema com essa camisa, que é esse Agatown aqui. Que eu entendo. Para a cidade faz sentido, mas para o resto do mundo, não. Isso aqui facilmente seria uma camisa da Renner. É... Sem contexto. Embora eu não ache ela feia, de fato. Não, pô. Eu acho que a camisa do Rock está no lugar certo. Eu usaria se o gasto de presente. Eu não acho que ele é mais do mesmo. Embora ela lembre bastante algumas outras camisas, né? Do Rock. Mas ela ficou bonita. Ela ficou diferente. Lembra um pouco, mas ficou diferente. Cara, eu vou botar do Houston aqui, sem muita fofoca. Cara, a Dwayne... Pô, a Dwayne de Ana Pessoa, eu acho que eu não preciso nem abrir, cara. Ela. Sério mesmo. Cipaque... Pô, é a mesma camisa. Sinceramente, eu não acho feiona, não. Eu acho que o kit fica até bom. Enquadra também. Não sei se todo mundo que está no chat viu já. É mais do mesmo, né? É muita fofoca. Eu não acho ela feia, não. Sinceramente, me agrada esse... Esse splashzinho. Clips. Eu acho que vai um pouco na pegada do Houston, né? Que eu falei. Mas... Eu acho que os detalhezinhos, assim, deixam ela bonitinha, né? Isso aqui é uma folha de maconha? Que isso? Ah, não. Essa bolinha laranjinha, detalhezinho maneiro. Cara, eu vou te falar aqui. E aí eu vou ser um pouco desonesto com o que eu falei da do Clips, da do Houston. Mas eu acho que eu gostei mais dessa, tá ligado? Nossa. Pô, eu acho que eu usaria se eu ganhasse, apesar dela... Nossa, vai, agora eu... Muito, parece pijama. Aqui é presente? É, vai ganhar presente, eu concordo. Ela vai no presente. Vou deixar o Lakers por último pra segurar a audiência. Isso aqui é o quê? Já começa com um problema aí, que eu não tô conseguindo identificar o que que é. É Memphis? Ah, é Memphis aí, ó. Essas camisas, será que vai entrar um número na frente? O patrocinador certamente vai entrar, né? Deixa eu ver, inclusive hoje eu vi... É, vai entrar um número na frente. E acaba ficando melhor. Cara, eu gostei. Eu gostei da do Memphis. Oficial. Não sei se... Não sei se foi esse azulzinho no vermelho que me ganhou. Não sei explicar. Não precisa me ofender, cara. Você pode não ter gostado, não tem problema. Inclusive eu queria ver... Porque nem todo mundo postou, né? O Lakers eu sei que postou. Deixa eu ver aqui se o... Cara, eu acho que ele vai aqui. Eu acho que ela vai aqui, beirando aqui, tá? Eu gostei muito da cor dela. Agora, vamos ver a do Miami. A temporada passada estava muito melhor. Caralho, eu achei ruim essa camisa. Oficialmente falando. Mas até é vantagem. Até é falsa. Sei lá. Milwaukee Bucks. Essa aqui vai gerar confusão. Cara, eu acho ela maneirinha. Isso aqui eu acho que é a silhueta da cidade do mapa, né? Eu gosto dessas cores. Esse cremezinho, esse off-white, né? Quem sabe tá ligado. Quem sabe tá ligado. Esse cremezinho me pega, mané. Eu não acho ela horrorosa, não. Mas também não tem nada demais aqui. Eu acho que ela não é pro 5, não. Uou. Será presente? 3 é honesto pra ela? Vamos lá. Minnesota, time foda-se. Cara, eu gosto. Mas é mais do mesmo. É idêntica à da temporada passada, né não? Tem que pesar a mão. Importante lembrar que essa do Minnesota, temporada passada, eu acho que venceu, entrou no nosso top 3, né? Ela tá invertida agora, né? Pra você que não viu da temporada passada, eu vou te mostrar agora. A da temporada passada é essa aqui, ó. Os caras... Cara, os caras são muito cara de pau, sério mesmo. Pô, que isso, cara? Essa é a rua nova. Essa aqui é da temporada passada. Nem a fonte os caras mudaram. Pô, tá te dizer que, na minha opinião, é uma das mais bonitas que teve na temporada passada. Peraí, cara. Os caras inverteram o degradê. Assim, é bonita. É bonita. Mas se a gente tem que pesar a mão, a gente tem que pesar a mão. Não podemos ter medo de falar. E o Nola, hein? Aqui vem o primeiro problema. Pra mim, é dois. Porra, pior que eu gosto dessas cores, mano. E, assim, tem esse problema de ser Nola. Muita gente pode não pegar, que nem o Agatown lá, que eu falei do Houston. A gente até pode, né? Mas, é, New Orleans, né? Acho que existe um mundo, mais um mundo da galera entender de onde vem. Do que Agatown, né? Embora Agatown também é Houston, né? Cidade de Houston, né? Ou... Cidade de Houston, né? Tradução. E se trocasse o N pelo R? Ah, qual é? Eu tô ouvindo que tu não tá levando a sério o nosso trabalho aqui, jornalístico. Cara, pra mim, ela é dois, mano. Não quero nem abrir. Se ela no beirar, o Olimpo, hein? Eu achei ela bem bonita. As cores, ela tá bem bonita. Tá bem bonita. New York Knicks. Eu tenho a sensação de que eu já vi essa camisa. Embora eu adoro... Eu adoro as cores do New York Knicks. Adoro. Adoro. Mas, eu vou botar pra vocês enquanto eu pesquiso aqui. Eu não sei que pira é essa que o New York Knicks tem com esse duplo Nova York, tá ligado? Eu sei que dá história. Sei lá, algumas remetem aos sinais de Nova York. Tá ligado? Mas, porra, parece que é só isso. Eu não acho feio, tá ligado? Mas eu vou te mostrar aqui. Já viu isso. Quer ver, ó? E eu gosto dessas cores do New York Knicks, né? Porque, assim, no geral, eu não acho que combina, mas combina. Não sei se dá pra entender. Eu não acho que combina, mas combina. Aqui, ó. É igual esse Nick aqui também, ó. É tipo a do Minnesota. Os caras inverteram, pô. Você tem que lembrar que todas essas camisas aqui vai ter um número na frente. Então, adiciona... Fica bonito, tá? Fica melhor com o número. Dito isso, eu acho feio. Não acho feio. Mas aqui a gente pesa a mão. É um trabalho jornalístico sério. Brooklyn! Brooklyn! Pô, pior que eu já vi também essa do Brooklyn em algum lugar. Mas ela não é feia, não? Eu não achei ela feia, não. Não achei ela feia, não, oficial. Embora eu tenha certeza também que eu já tenha visto... Ah, não. Mas se disser que é parecido, eu acho que eu vou pesar a mão. Não, não é parecido. É parecido. Não. Ah, sei lá, hein. Não, mas eu não vou... Não, eu não vou fazer isso com o meu Brooklyn Nets. Ah, dá uma leve lembrada, mas não é, né? Não, acho que é pesar a mão. Eu lembrei, mas é porque eu sou viciado. Eu já vi de tudo na NBA. Eu tô com a NBA desde 2009, gente. Então, a minha mente, ela tende a me causar essas... Né? É, mas não é. Não é. O conceito, talvez, lembre um pouco. Ah, o que era colorido na estampa, eles botaram na letra. E a letra que não era colorida, eles botaram na estampa. É só se eu quiser muito implicar, eu acho. Sei lá. Gostei de como tá escrito Brooklyn. Brooklyn. Cara, eu acho que eu usaria essa camisa, mano. Eu gostei. Cara, olha só. A do Oklahoma, as cores lembram muito outras camisas. Não tem o que fazer. É a cor do time. Mas eu vou te falar, até quando eu adicionar um número na frente, ela vai trazer algo diferente. Pô, eu acho que seria melhor se fosse Thunder, tá ligado? Eu sempre acho melhor a palavra Thunder do que Oklahoma. Acho que é mais, né? Baba de macho. Thunder. Fala Thunder aí na tua casa. É imponente, né? É uma palavra que traz, né? Que traz a força, né? Inclusive, o uniforme principal é escrito Thunder, né? Deve ser por isso que eles botaram Oklahoma. Pra ficar diferente. Estaria eu viajando se eu colocasse ela no 2? Seria forçar muito? Porra, eu achei ela bonita, mano. Mas talvez eu esteja sozinho. Deixa eu ver como é que vai com vocês aí do chat. Olha a encate passando aí na sua televisão. Inclusive, se você tá na TV e quer participar, comentando e votando no chat, pega o telefone aí, ó. Deixa na TV rolando, pega o telefone e vai votando. Vai comentando através do telefone. Você tem um telefone que tu tem a Twitch no telefone. Tu acha que eu não sei? Eu também faço assim. Eu só assisto a Twitch pela televisão. Mas aí eu participo dos chats pelo telefone. Eu deixo aberto no celular. Cara, eu acho que eu vou de dois aqui com ela, mano. Eu gostei dela. Não me pergunte. Talvez eu esteja sendo muito... Não, eu esteja babando muito no Oklahoma ultimamente. Ó, vai tomar no cu, hein, Oklahoma. Não fode, hein. Eu tenho certeza que eu tô criando cobra pra me picar lá na frente. Assim, olha só. Eu tendo a dizer que a do Orlando é um pouco mais do mesmo. Porque eles usam muito essa estrela e o caralho. Mas, meu irmão, na minha opinião, e eu não sei se eu vou surpreender, ela é um. Beleza? Mas é linda. E assim, eu vou além. Eu vou além. Eu sempre posso ir além. E talvez eu vá falar aqui, Franklin. Um pouco envolvido demais. Até porque eu tô no Orlando Magic. Essa talvez seja uma das camisas mais bonitas da história do Orlando Magic. Da história, sim. Da história. Da história. Sem clubismo, Marco. Sempre sem clubismo. Não é porque é meu time no Mike Carril, não. Nossa. Pô, essa é bonita pra caralho, pô. Alô, Orlando Magic Brasil! Alô... Ei! Joga aqui, ó. Joga pra mim, ó. Que eu mato no peito e, ó. Só jogar. Vou botar de novo aqui agora pra analisar. Essa estrela, ela já apareceu em outras camisas do Magic, né? Assim como o elemento varia mágica, né? Óbvio, pô. Orlando, Magic, Disney. Eles brincam muito com isso ao longo da história. Mas, pô, tem o paterno diferente, a letra diferente. Pô, a lateral. Essa camisa é bonita. Ela tem um quesinho, tal como as outras que a gente já falou aqui. A do Atlanta. A do próprio Milwaukee. A do próprio Brooklyn, a gente já falou. Tem um quesinho. Mas ela soube mexer. Ela soube trabalhar. Então, na minha opinião, ela vai no um. Eu vou aqui abrir pra vocês. Mas, como a favela é minha e eu já votei, ela vai ficar num... Brincadeira. Bota aí. Bota aí. Eu acho que ela é um, mano. O que vocês acham? É, eu tô vendo aqui as camisas do Orlando. Eles brincam muito com essa estrela no ar. Do Magic. Eles brincam muito no ar do Orlando. Eles botam em cima do I, né? Do Magic também. Então, é por isso que dá a impressão que você já viu, né? Essa camisa. Essa do Sixies, eu acho que eu não preciso abrir pra dizer que, embora eu ache bonita e eu compraria, eu tenho certeza absoluta que eu já vi ela por aí. Eu acho ela bonita, tá? Mas aí é o meu gosto. Mas aí é o meu gosto. Maldito homem que acredita no homem. Tipo assim, eu acho feia? Não acho feia. Oficial, ela é bonita. Só que, porra, né? Os caras não mudaram nada, cara. Os caras mudaram só a cor do pano da camisa. Eu compraria essa camisa, eu acho ela bonita. Mas aqui nós estamos... Trabalho sério aqui. Trabalho sério aqui. Pô, agora eu acho que eu vou abrir uma discussão. Eu ainda não tenho respostas. Parece que a gente vai ver agora. Phoenix Suns! Cara, essa estrela colocou tudo a perder. Cara, parece que puxaram... O Igor tá aí? O Igor tá aí, Igor? Nosso torcedor do Phoenix. Cara, parece que foram puxar a estrela pra aumentar. E aí tiraram a... Pra aumentar em proporção. Aí puxaram a perna só, tá ligado? Porra, a estrela botou tudo a perder. Essa camisa tinha tudo pra ser boa. Porque... Pega, visão. Essa camisa lembra um pouquinho... Vê se eu não te dar um quezinho de... De... De salum. Tá ligado? De... De xerife. Tá ligado? Porra, mas essa estrela colocou a perder, mano. Tinha tudo pra dar certo, cara. Faroeste, né? Porra, tinha tudo pra dar certo, cara. Inclusive, a camisa atual do Phoenix Santos, pra mim, é uma das mais bonitas que tem na NBA. Pô, pra mim, essa estrela colocou tudo a perder, mano. Nossa, essa estrela... Imagina em mim, cara. Imagina essa estrela na minha barriga, cara. Vai parecer que... Porra, vai parecer... Aquelas capas de bujão, tá ligado? Que as vozes usam. Nossa. Cara, eu... Nossa, mano. Eu tô tendendo a botar ela no 5, sabia? Deixa eu ver como é que vocês vão falar. Eu acho que sem essa estrela... Ela beirava o 2. Ela tocaria o panteão do 2 e desceria pro 3. Sem a estrela. Portland Trailblazers. Que não hip ninguém, né? A hip city que não hip ninguém, né? E no hip... E no hip ninguém há muito tempo. Tipo assim, eu acho feia. Mais uma vez, não acho feia. Compraria? Compraria. Compraria. Até porque eu tenho uma... Uma história bonita com o Portland Trailblazers aí de uma carreira minha. Mas... Tem que dar acesso o que é de César. Nós estamos aqui pesando a mão. Até porque a gente não tá deixando passar qualquer palhaçada, não. O nosso radar. Ela não é feia. Ela não é 5. Mas... Temos que pesar. Sacramento Kings. Cara, eu vou te falar... Que talvez essa seja a mais padrão da lista, né? Mas eu acho que elas vêm... Eles vieram pra pegar vocês nas cores. Não é mais... Mas essa camisa... Pega a visão. Essa camisa não parece a camisa, tipo assim... De um time... High school, tá ligado? Que acabou de ser formado. E aí chegou um... Treinador que acredita nas garotos. E aí compra... Compra lá 30 camisas. E compra aquele troféu grandão, né? Que tem um cara... Né? Chutando a bola na ponta do troféu. E aí... Porra... Vamos salvar... Os garotos da cidade? Uniformes no filme do Adam Sandler? Cara, eu não sei se eu tenho sentimentos nessa camisa. Acho que ela vai no 5. Não vou abrir votação, não. Senão Antônio... Acredito que seja a mais 4 aqui da lista, né? Tipo assim... Essa do Son Antônio, ela é extremamente igual. Tipo assim... Não é nem que é parecida. É a mesma camisa. Pô, cara... Pô, cara... Não é possível... Cara, fizeram essa lista errado. Colocaram a mesma camisa. Era mesmo? Colocaram a mesma camisa. Não tem explicação. E aí, Luiz? Filho da puta! Tá me trolando? Colocou a mesma camisa? Tá? A do ano passado. É feia! Não é feia, mas aí também vagabundo? Pô, vagabundo foi longe demais, né? Eu acho ela bonita. Eu acho ela bonita. Toronto Reptos. Cara, pior que já faz um tempo, né? Que o Toronto é um dos poucos times que sabem explorar a marca que tem, né? Pô, o Celtics tem um... Tem um trevo que não usa. Tem, literalmente, lá um duende que não usa. O Memphis mal usa o urso. Tá ligado? Vários times que tem as paradas e não usa. É isso que é foda. O Atlanta tem a ague e não usa. Tá ligado? O Dallas tem um cavalo que não usa. Tem vários times que tem várias coisas que não usa, pô. Surreal essa porra. O KC tem o raio que não usa. O Sacramento tem o leão que não usa. É disso que eu tô falando. Tipo assim, o Toronto sabe usar o dinossauro, pô. De várias formas. E assim, parece mais do mesmo com aquela camisa. Eu olho, eu lembro da melhor camisa da história da NBA. Que pra mim é a do Toronto Reptos. Aquela do Vince Carter. Mas, assim, parece mais do mesmo? Parece. Mas eles conseguiram deixar jovem. Conseguiram deixar jovem. A verdade é essa, Arena. Essa. Deixa eu botar o homem, né? Deixa eu botar o homem, né? Eu comentei e acabei não colocando o homem. O dinossauro tá usando o número 15. Caralho! Blood by Mind. Aí não tem como. E dando a dunk dele... O que é isso, gente? Tem muito o que fazer aqui, né? Aí é difícil do seu Olimpo. O amante do basquete tem que comprar. Tem que comprar. E deixar guardado. Não tem jeito. Se não comprar, é maluquice. Essa do Jazz, eu imagino também que... Eu não vou nem puxar. Se você já viu um pouquinho de NBA... Ela é uma das mais bonitas. Essa silhueta do Jazz é uma das mais bonitas. Com essa montanhazinha, esse degradêzinho. Lindo. Dito isso, quatro. Eu adoro essa camisa do Jazz. Adoro essa ideia. Mas dito isso, quatro. Eu vou falar uma parada agora. Eu não sei se vai ser... Se a gente vai brigar. Eu achei ela linda. Eu acho... Tem uma do Isas que tá escrito District. Eu não lembro qual agora. Será que vai cair, velho? O Isas já tem poucas coisas. Olha aí. Qual vai ser o critério, mané? Nossa. Pô, essa camisa tinha tudo pra ser bonita. Se ela não tivesse essa linha aqui no meio, mano. Pô, eu vou abrir a enquete. Eu, pra mim, ela é dois. Ainda assim. Ah, Jota. Nunca viram um hipócrita? Tem que manter o critério. Por isso que o futebol brasileiro tá assim. Pô, essa aqui é... Essa aqui é coisa linda, né, velho? Indaça do caralho, você tá vendo? Bom, mas tá aí, ó. Como é que vota os senhores? Cara, eu sei que ela é parecida com essa cinza, mas... Nossa, mas aí o critério vai pro caralho. Se a gente permitir, mano. Vamos dar uma pro Weasage, vai. O Weasage não tem nada. O Weasage, com todo respeito, aí talvez seja a pior franquinha da NBA. O Weasage não tem nada, gente. Vamos dar essa pro Weasage aí. Vamos fechar? Chicamun. Vamos fechar essa pro Weasage aí. Vamos dar uma pros caras aí, pô. Cara, essa aqui, talvez, dos últimos 10 anos, seja referência a uma das principais seed editions da história da NBA. Na minha opinião, pode não ser na sua, não tem problema. Que é a do Charlotte. Que é aquela lá, que eu sempre falo aqui. Quando a gente fez há 2, 3 anos atrás, não sei quanto tempo. Na minha opinião, foi a mais bonita do ano. E uma das mais bonitas da história do Charlotte. E é idêntica a essa daqui. Vou puxar. Aqui, ó. Essa é desse ano. Linda. 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 Ah, mas a do Weasage passou. Pô, mas é muito igual. A do Weasage ainda era cinza. Tinha aquela linha no meio. Tá ligado? Pô. Essa é muito igual. É um dos kits mais bonitos, assim, dos últimos 10 anos da NBA. Para tudo, tá ligado? Absurdo. Pra mim, é lindíssimo. Pra mim, é lindíssimo. Se isso aqui é novo, se isso aqui é desse ano, é o Olimpo. Pô, essa do Busa eu sinto também que eu já vi. Essa do Busa eu também sinto que eu já vi. Não lembro de que ano. É a do Dallas? É a do Dallas? Lembra legal. Pô, lembra legal. Caralho, é a mesma paleta de cor, hein? Inacreditável. Cor de convite no casamento? Caralho, tu foi muito bem nesse teu comentário. Moleque, tu foi certeiro. Que isso, paizão. Dito isso, eu acho ela bonita. Dito isso, eu acho ela bonita. Não pode entrar no nosso critério, porque não é mais do mesmo. E aí, eu tenho que comentar como se ela fosse um projeto dela mesma. Eu acho ela bonita. As cores me agradam. O critério não é acionado, exatamente. Não é mais do mesmo. Não dá pra você votar como mais do mesmo. Porque não é o time tentando, tá ligado? Fazer a mesma coisa. Inclusive, eu acho que eu compraria ela se eu tivesse... Se eu tivesse, ô Franklin, já bebi dois copos de cerveja. Tô indo num jogo do Chicago Bulls. Pra gritar pelo Kobe White. E ver o Lonzo Ball no banco. Passo na loja. Por aqui, ó. O celular encostando na... Comprei. Inclusive, eu acho que eu compraria essa camisa. Tá ligado? Se eu tô lá, numa noite dessa, em Illinois, tem como. Me dá uma do Dossuma aí. Bater no cartão. Me dá uma do Dossuma aí. Compraria. Isso aqui é o quê? É Cleveland? Cara, a primeira vista eu tinha achado ela maravilhosa. Mas, pô, e essa lateral aqui, parecendo uma... Nossa, essa camisa tinha tudo pra ser linda, velho. Eu gosto dessa lateral, mas... Pô, se ele fosse translúcido... Translúcido, não translúcido de fato, translúcido, né? Mas, assim, menos visível... Sei lá. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Tipo assim, se fosse azul, tá ligado? Pô, eu gostaria dessa do Cleveland. Mas ela lembra um pouco aquela, né? Não lembra, vai. Mas lembra, porque é desse Lund, né? Onde... Onde votam? A 2 do Cleveland? Mavs. Dallas Maverick. Interessante. É 4? Ela é... Ela é mais do mesmo do... Ah, não, pô. Não acha ela parecida com a outra que a gente viu, não. Aquela do Dallas que a gente acabou de abrir, né? Ah, não, gente. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Só muda a cor. A lateral mudou também. É. Eu acho que a fonte pode lembrar. De fato. Essa, né? Pô, essa mudança na lateral eu acho bastante mudança. Mas... Mas também porque esse Mavs, como tá escrito aqui, eu acho que é a logo do time tradicional, tá ligado? Essa logo é da antiga do Mavs. Não sei se... Não sei se eu esperaria mudança nisso. Cara, eu acho que eu vou de 3 aqui com essa do... Do... Do Dallas. Apesar dela ser um pouquinho genérica, né? Por causa do Mavs. Acho que eu vou de 3 aqui com ela. Eu vou falar uma parada pra vocês, tá? Ela é uma das mais bonitas do ano. O maior problema dela é que pra maioria de nós, incluindo alguns do chat, esse número não significa porra nenhuma. Porra, se tivesse escrito Denver aí... Porra, cara. 52, 80 é o caralho, cara. É altitude. Eu sei que é altitude. Mas assim, porra, cara. Esse número é nada a ver, cara. Caralho, cara. Porra, essa camisa tinha tudo pra ser uma das melhores do ano, velho. Nossa, ficou muito maneiro esse... Esse efeito na lateral. Na fonte também. Caralho, ela ficou muito linda, essa camisa. Parece o número de candidato político. Vota em mim. 52, 80. Parece o CEP, né? Além desse número, vai ter o número dos jogadores na frente. Puta, que... Mas se pôs tudo a perder. Eu queria colocar ela no Olímpico, inclusive. Porque pra mim, eu conheço. Eu sei a história desse número. Mas, porra... Não tem como, porra. Não diz nada pra ninguém isso aí. Isso aí fora de Denver, rapaziada. Sai fora da NBA é 20 conto. Eu dou respeito, né? Tem gente em Denver que não sabe o que significa esse número. Lá. Lá em Denver. Porra, não tem como. Esse número botou tudo a perder, cara. Cara, eu quero botar ela no 5. Porque eu tô puto com esse número. Sério mesmo. Embora eu tenha achado ela linda, mano. Nossa, as cores dela são lindíssimas. Talvez as melhores cores que a gente viu hoje. A montanha dentro do número não pegou muito? Porra, faz todo sentido, cara. Essa camisa é bonitíssima, velho. Porra, cara. Que sacanagem, cara. Vamos botar ela no 3, mano. Porque ela não... Porra, ela não pode estar no nível dessas aqui. Porra, mano. Mas esse número faz ela estar. Mas ao mesmo tempo, porra, ela não... Ela não merece, tá ligado? Porra. Detroit. Eu acho que ela é o limpo. Mas vamos ver como votam os senhores. Eu sei que você tá lembrando, mas... É que... Era Detroit que tava escrito numa logo parecida. Eles flertaram... Eles flertaram com o Tire 4. Flertaram. Flertaram com o Tire 4. Eles flertaram com o Tire 4. Dois easy. Um não dá. Pô, mas é que essa coisa aí me pega, cara. Eu já falei. Essa coisinha... Essa cor of white me pega. Vou botar ela no 2 por enquanto. Pra gente ver quem é que vai entrar por último ali. Isso é o quê? Golden State? Caralho. Pô, eu vou te falar... Essa do Golden State carece da gente ver com o número. Carece da gente ver com o número. Ela só faz sentido com o número, né? Cara, eu... Com o número ela vai ficar melhor, né? Porque, pô... Tem um buraco no meio da camisa. Mas, pô, eu não gostei no geral. Eu não gostei. Eu achei feio, tá ligado? Mas eu acho que com o número vai ficar melhor. Deixa eu ver como é que vocês vão votar. Pô, o 3 ganhou. Caralho, mano. Porra. Eu não acho que ele é 3 nem ferrando, gente. Bom, o gigante do jardim. O atual campeão da NBA. Os caras conseguiram fazer a pior camisa do ano. Assim, ela é pior. Não acho nem que ela seja pior, mas caralho. Ela é 5 legal. Ai, caralho, mano. Telefone topou aqui. Oi? Meu advogado? Tá. Não, tá tranquilo. Vou montar o microfone. Caralho, cara. Sério mesmo, cara. Essa camisa... Ela é genérica, tá ligado? Não é que ela é feia. Mas ela é genérica. Tipo assim, ela é feia? Você pode achar feia, tranquilo. Mas o que é feio nela é que ela é genérica, mano. Tá ligado? Não é porque ela é feia por ser feia. É que ela é genérica, pô. Tipo assim, caralho, mano. Nem fizeram a lateral diferente. Tipo assim... Pô, eu quero comprar a camisa agora do atual campeão. Com patch de campeão. Bota aí. Manda bordar essa porra aí. Pô, aí é camisa de treino, pô. Igual a do Miami. Desculpa, velho. Tá ligado? Não vou nem abrir votação, mano. Eu vou... Eu vou pular nessa bala. Tem muito o que falar, mano. Eu não achei ela feia, não. Tá ligado? Ainda teria porque é o meu time. Mas é que ela é genérica. Tá ligado? Surreal de genérica. Dito isso, quando eu ver ela no Jason Teire, eu vou achar ela linda. Los Angeles Lakes. Lake Show não dá? Pô, eu também acho ruim o Lake Show. Eu acho ruim legal. Nem o Lebron salvou. Eu já vi a foto do Lebron. Óbvio que quando eu botar o Lebron vai ficar mais bonito. Porque é o Lebron. Quando eu botar o Lebron, ela vai ficar mais bonita porque é o Lebron James. Aí não tem jeito. Tudo nele tem aura, né? Lake Show não dá, gente. Olha a diferença, cara. Caralho, uma camisa tá horrorosa e a outra é o Lebron James. É a primeira vez que o Lake usa Lake Show? Essa referência ao Hollywood é maneiro. A iluminação faz diferença? De fato, faz, né? Lake Show? Que show? Show do Danilo Russell essa temporada. Não, mas eu vou falar agora a verdade, sério. Pô, eu não achei essa camisa horrorosa, não. Esse maluco é um gostoso oficial, né? Esse Hashimura. Cara, eu não gostei desse degradê no short, mas tudo bem. A quem gostou. Não tem problema. Parece que ele... Pô, essa mistura de degradê é embaixo, mas na lateral degradê é em cima. Isso aí enquadra. Mas ainda bem que não é igual do Golden State. É do Golden State que o degradê... Tipo assim, o degradê começava aqui, aí aqui começava o degradê de novo. E aí ficava repartido, tá ligado? No Lebron tá maneiro, mas aí você cai na realidade. Aura tá maneiro. Realidade. Tá maneiro. Lebron, cara de ruim. É o velho, né? Realidade. Mas eu vou te falar, agora pra ser sincero, diante de todas as gracinhas que eu já falei, eu acho que eu colocaria ela no 3, mano. Tá do Lake, eu acho. Beirando o 2, sabia? Não gosto da ideia do Lake Show, mas... Beleza. Mas eu acho que ela é 3. Deixa eu botar em cash. Cara, se fosse Lake, se fosse... Lake Showtime. Ou se fosse Showtime. Agora, Lake Show não dá, né? Parece uma piada de alguém do Discord. Não teve Showtime. Porra, por que o Lake não criou uma chamada Showtime, cara? Caralho, não existe uma Showtime na história do Lake? Tô chocado. Cara, se fosse isso aqui, ô, o Hamilton... Peraí. Quase que eu botei a tela toda. Calma, deixa eu abrir a foto. Se fosse isso aqui, ó, escrito Lake em cima e Showtime embaixo nessa nova... Estourou. Cara, Lake Show, pô. Parece... Parece o Shape falando... Pô, esse é o Lake Show. Quando o Lake está fazendo merda, hein, quadra? Do Celtics, você não reclamou assim? É que a do Celtics não tem muito o que falar, mano. A do Celtics é genérica. Tipo assim, é uma camisa preta escrito Celtics em cima. Tipo, eu não acho a pior... Talvez ela seja uma das piores aqui dessa lista, mas ao mesmo tempo ela só é pior porque ela é genérica, tá ligado? Tipo a do Kings também, que é genérica. A do Miami também parece um uniforme de aquecimento. A melhor é a do Orlando. Embora a do Orlando vai ser já muito linda. Quero te dizer. Quem é que vai subir para o nosso Olimpo, hein? Agora que eu apercebi que está faltando uma. Está dormindo no teco porque vai ser o tempo que eu vou dar uma mijadela. De volta. Então o Detroit venceu. O Gigante. O Gigante venceu. Então está aí. Então esse, então, o Olimpo das camisas esse ano. Tem alguma que vocês querem mudar? Acho que ficou legal. Tem algumas camisas aqui que eu acho que merecia estar no 2. Daqui eu acho que todas a gente botou certo, mais do mesmo. De repente o Moalco poderia descer? Poderia. Mas também não vou brigar por isso. O Lakers eu acho que também poderia brigar pela 2. Talvez eu tenha pesado muito na mão da do Houston. Talvez. A do Phoenix eu acho que eles erraram mesmo. Porque essa estrela não tem jeito. Cara, eu vou descer a do Golden State, né? Essa do Raptors é overrated? Não é não, velho. A mais bonita para mim é a do Orlando. Mas a do Toronto não é overrated, não. Pô, eu vou descer a do Golden State legal. E a do Lakers eu acho que está legal. O Lakers show me incomoda ainda. Mas a do Lakers está bom aí na 3. É isso. Assim ficou então o nosso Tire List das camisas Siri Edition desse ano. Diga aí nos comentários o que você achou. O que você discordou. Qual é o seu top 3 que é muito importante. O que você achou? E o Absolutely. O que você sabe? O que você acha senão? E o pior que você acha que ela está como